Você já ouviu falar na previsão imediata? Olá, meu nome é Wagner e esse é o canal Vaguinho Guitar. Bom, antes de tudo eu peço que você deixe aquele like, se inscreva no canal com o sininho de notificações para ficar sabendo todo o vídeo novo que eu postar aqui. Mas, antes de fato de entrar no assunto, solta a vinheta. No último final de semana, foi noticiado aí na televisão, em vários jornais e até mesmo através da internet, um grave acidente que aconteceu com um veículo double-deck da aviação Arca Turismo lá na rodovia Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba. Aquele trecho, segundo a reportagem, é um trecho que é proibido para veículos de X toneladas, ônibus e caminhões a partir de X toneladas. Mas, infelizmente, o colega estava lá. Por isso que a minha pergunta inicial foi, você já ouviu falar na previsão imediata? Meu objetivo aqui, de maneira nenhuma, é criminalizar e nem apontar o dedo para o colega, visto que, infelizmente, ele perdeu, segundo a reportagem, ele perdeu a filhinha dele, uma criança, e isso aí, para mim, já é o mais pesaroso do que poderia acontecer na vida dele. Sinceramente, eu não sei o que eu faria se fosse comigo. O objetivo desse vídeo é trazer para vocês uma reflexão acerca da previsibilidade. E a gente conhece a previsão imediata e a previsão mediata. E nós vamos falar sobre a mediata. Por quê? A mediata é aquela previsão que nós fazemos com muita antecedência antes de cada viagem. Naquele trecho ali, não era permitido um veículo daquele porte. É um veículo de quatro eixos, de 15 metros de comprimento, obviamente, um double deck de 4 metros e 25 de altura. É um veículo especial. Esse tipo de veículo, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente trabalha com ele. Já coloquei aqui vídeos em que, infelizmente, os colegas batem ali naquela ponte preta lá em Curitiba. Vou deixar aqui no card para vocês darem uma olhada. E é uma ponte muito sinalizada que informa para o motorista que ele não pode passar lá. Como eu digo, gente, o DD e o LD, o double deck e o low drive, são veículos especiais. Mas, toda vez que você faz uma viagem, você tem que mapear todo o seu trecho. E como é que a gente faz isso? Hoje está fácil, a gente pode usar o Google Maps. Hoje a gente pode trocar uma ideia com algum colega. Hoje tem as concessionárias que você pode ligar e perguntar. O Google Maps, às vezes, você consegue ver no Street View exatamente o trecho que você quer ver. Até, inclusive, a placa, se é proibido ou se não é. Esse tipo de coisa é importante para que a sua viagem seja garantida. Porque, muitas das vezes, a gente faz várias viagens com um veículo menor, com um veículo toco. Um veículo de 13 metros, 13,20 metros. Então, quando você, de repente, passa a fazer uma viagem com um veículo de 15 metros, com um entre-eixo bem maior, 4 eixos, e acima de 4 metros de altura, a coisa muda. Entendeu? Então, não adianta eu fazer sempre a mesma viagem em tal lugar e falar que eu entro aqui sempre, mas eu entro com outro tipo de veículo. Entende? Você passar ali com um caminhãozinho pequenininho, você passa tranquilo. Então, é muito importante que a gente preste atenção também nas placas que nos avisam. Então, nesse caso, como eu estou aqui falando sobre essa situação, lembrando que é mais inteligente a gente aprender com os erros dos outros, tá? Porque se a gente esperar errarmos para poder aprender, é muito complicado. Infelizmente, quando acontece um acidente, alguém errou. Quando o perito chega lá, eles chegam ali analisando tecnicamente, eles não vão analisar como nós. Eu, por exemplo, assim como vocês, a gente fica penalizado. Eu fiquei penalizado, falei, nossa, cara, morreu seis, sete pessoas, inclusive uma criancinha, coitado do colega. A gente se sensibiliza por quê? É a nossa vida, a gente vive nisso. Agora, as pessoas que analisam o acidente, não. Eles têm que analisar com frieza. E uma das coisas que eles vão analisar muito, o que o ônibus estava fazendo ali naquela serra, sabendo-se que não pode passar. Primeira coisa que ele vai querer saber. Aí fala, ah, mas o motorista não sabia. Eu sei que isso é natural, nós motoristas falamos, ah, não, pô, o que é isso? O cara não sabia. Mas quando você inicia para fazer uma viagem, você recebe uma escala de turismo, por exemplo, você tem um tempo, algumas horas que seja, para você fazer uma pesquisa de itinerário. Nem que seja ligando para algum colega, pô, cara, eu estou indo para tal lugar. Eu estou indo de São Paulo para Ubatuba ou para Paraty. Qual o melhor caminho? Aí o cara vai falar, com que carro você está indo? Se você for num carro toquinho, você pode ir para tal lugar. Não, não, eu estou indo num double deck de quatro eixos de 15 metros. Ele vai dizer, cara, não vai por lá. O caminho é por outro lugar. Isso que você está fazendo é uma pesquisa de itinerário. Isso aí é uma previsão mediata. O que engloba aí uma previsão mediata? Você pode pesquisar as condições meteorológicas. Você faz um checklist no veículo. Isso é uma previsão mediata, porque você quer prevenir que o veículo quebre no meio da viagem. Então você já faz aquele checklist antes. Você saber se aquele trecho é um trecho muito movimentado. Você procura saber, pô, esse horário é pesado lá no trânsito? Esse horário é pesado, cara. Se você puder sair tal horário é melhor, porque você não passa lá. Isso, toda essa pesquisa antecipada é uma previsão mediata. E nesse caso é óbvio que os peritos vão analisar não só o acidente em si, que segundo a reportagem, o carro vem na contramão e deu de cara com o ônibus e ele, na ânsia de desviar para não bater, acabou tombando ali para cima da mureta. Eu vou deixar aqui o link da reportagem para vocês lerem com calma, tá bom? Agora, eles vão analisar aquilo ali, mas também vão analisar o pré-viagem. Por que aquele ônibus está ali? Detalhe, em certo momento a polícia, segundo a reportagem, diz que avisou para ele que aquela serra não podia subir aquele tipo de veículo, que era proibido de ônibus e caminhões e ele precisava voltar. Logo ali na frente tinha um retorno, ele pegou o retorno. Mas aí que vem a questão, quando a gente erra um caminho ou a gente vai por um caminho que não é permitido a gente passar e a gente é obrigado a voltar, são muitos quilômetros voltando, sei lá, vamos botar 80, 100 quilômetros voltando para você poder pegar lá no começo e para outro lugar. Imagina, isso faz com que o motorista naturalmente fique abafado, não estou dizendo que é o caso, estou trazendo isso aqui como exemplo para nós. Quando a gente não faz esse dever de casa, preparar nossa viagem, em algum momento lá no meio da viagem a gente vai ter que dar nosso jeito de voltar e achar o caminho correto. E aí a adrenalina já está lá em cima, você está tenso porque vai atrasar a tua viagem, fatalmente você pode vir a se envolver no acidente. Mesmo que você não seja o culpado pelo acidente, mas você vai se envolver no acidente. Era um trecho de muita curva, curvas fechadas, enfim, e aconteceu aquilo que aconteceu. Agora o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, toda vez que acontecer uma situação como essa, que você vê na reportagem, que você vê por câmera de segurança, sempre através de reportagem ou vídeo na internet, pegue aquilo ali, extraia aquilo a seu favor, não deixe você se colocar naquela situação, porque a gente vê acontecendo com os outros, com os outros, com os outros, e acha que jamais vai acontecer com a gente. Mas uma bela manhã de sol, alguém senta você no ônibus e fala assim, vai para tal lugar, um ônibus de 14 metros, de mais de 4 metros de altura, e você fica perdido. Será que eu passo? Será que eu não passo? Você tem que saber se aquele trecho que você vai passar tem viadutos baixos, se tem passarelas baixas. Todas essas informações é interessante você saber para que você não se envolva em acidente. Porque pode ser um acidente leve, pode um acidente, ah, deu uma batidinha ali, mas pode ser um acidente que envolva perda de vidas, como foi o caso desse colega. Eu aqui me solidarizo pelo colega, não queria estar na situação dele, não queria estar na posição dele por perder uma filha. Eu tenho uma filha que agora em 2021 tem 10 aninhos de idade, então eu fiquei muito penalizado por ele, mas que isso sirva de exemplo, de lição para nós, toda vez que a gente for fazer um turismo, uma viagem, que a gente fique atento, cara, fique atento a tudo. Analisa todo o trajeto, o máximo que você puder. É lógico, eu digo sempre, o cenário sempre muda, mas você tem que pelo menos ter uma base para você ir com total segurança. Infelizmente, não foi isso que aconteceu, porque se o ônibus estava ali, naquela serra, subindo para aquela serra, é porque o motorista, nosso colega, infelizmente, não fez essa pesquisa de trajeto antes da hora. E aí, infelizmente, ele mesmo não sendo talvez o culpado do acidente, ele acabou sendo envolvido na situação e vidas foram perdidas de todo jeito. Agora, quero saber a sua opinião. Escreve aqui embaixo o que você acha disso tudo. Você acha que esse tipo de situação, quando acontece, por pior que seja, por mais trágico que seja, nos beneficia de alguma maneira em termos de aprendizado? Escreve aqui, vou deixar um adendo rápido. Quando você vê um acidente aéreo, logo aparece um órgão chamado CENIPA. E qual o objetivo do CENIPA? É saber quem é o culpado? É apontar, o piloto foi o culpado? Ou foi algum tripulante ali que ficou doido e caiu? Não! Ele faz aquela investigação justamente para que novos acidentes não venham a acontecer. Isso que eu estou falando com você aqui é acerca da previsão imediata, de ter um cuidado, uma preparação antes de uma viagem, principalmente em veículos especiais, é justamente para que isso não venha a acontecer com você. Que a mesma situação não venha a acontecer com você. Porque todo dia a gente está vendo acontecer situações parecidas. Ou situações ruins, mesmo que não serem parecidas, mas situações ruins envolvendo ônibus. E aquela pessoa que se envolveu na situação, no acidente que teve ali, perdas de vida, antes ele pensava, isso nunca vai acontecer comigo. Eu também penso assim às vezes, ah, isso nunca vai acontecer comigo. Você também deve pensar isso assim. Mas isso acontece sim, acontece conosco, com os profissionais. Beleza? Obrigado a você que assistiu esse vídeo, que você sempre acompanha meus vídeos. A ideia aqui é conscientização para que a gente possa aprender. Sim, aprender com os erros dos outros e não ter que errar. Se você gostou desse vídeo, deixa esse like. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, porque é muito importante. Obrigado mais uma vez, até o próximo vídeo. Temos alguns assuntos legais para abordar em próximos vídeos, situações parecidas, situações que trazem aprendizado. Beleza? Tamo junto, fiquem na paz. Abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.